Acesse o nosso site www.iritualmovisal.com.br É só isso que os poucos na toca acerta. Vamos só conferir aqui um... Se conseguires ver o brinco, Manel, é o 1-17-390-696. Não, esta foi o mestre. Estou precisando tirar o seu perimente e tirar as boas. 06-96. Sim, e é 1-17-39. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. É uma alugunha? É uma alugunha. Não, não, se calhar. Não, não. Ali está mais de 3G. Não, não, não. Vamos fazer a cancura. Mesmo aqui é todo esse. Tem 22. Tem 22. Tem que jogar uma alugunha? Não, não. Tira! Bora! Ei! 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 Eu sou muito grande, mas fulha da puta. É uma alugunha. É uma alugunha. É uma alugunha. Estão ferradas para ir para cima. E algum pequenino também vai para ir para cima. É uma alugunha. É só aquela que está frana, não é? Não, tem uma alugunha. É aquela alugunha que está frana. É uma alugunha que está rana. É, é. Mexa logo da porta. Vai. Vai, porque lá é... Ssshh! Ssshhh! Sshshhh! Sshshhh Meteiro do Touto! Mãe, mas não vai estar ligando? Já vai a bom tempo, é? Já desligas um pouco. E depois a cana agora que lembra-se do outro. É, olha pra frente aqui. Tem? Shhh! Shhh! O que é isso aí parece? É pra murchar. O que é isso aqui é traçado. Opa, a sua veia. O senhor, o senhor. Não tem boa? Não tem boa. Já está com a seca? Não, ela vai para o Espresso de quatro lados. O que ele está ali dentro daqui? Mas tem que passar aqui agora. Se eu não for para o seu afeto. Porque é o que eu falo ali até o meu marido. O que é isso que tu quer fazer? Não. O capitão, para trás, hein? Vamos lá, vamos lá. O tranquilo, vamos lá. Vamos lá vamos lá. Ora é o que eu fico aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL